Galera, mano, o MAPO Joga tava no meu servidor, velho, olha aqui, ali ó, Publicity, o MAPO Joga, velho, que da hora, mano, velho, a primeira vez que eu vejo um youtuber aqui jogando, mano, eu encontro no YouTube, que da hora, velho, sério, eu tava ali de boa, eu falei aqui, ó, cadê, aqui, ó lá, eu falei, Ah, não, não aparecia, mas eu falei, ele tava de espino, velho, aí eu tava de piteira junto com um amigo, falei, vamos lá limpar os dentes do espino, aí, quando ele falou obrigado no chat, eu vi que era o MAPO, mano, como assim, velho, nossa, foi muita sorte, eu ter achado o MAPO Joga, velho, que da hora, mano, tô muito da, mano, foi muito da hora, não tem nem o que falar aqui, velho, muito top o MAPO, aí, velho, Eu tava de piteira, né, aí o MAPO apareceu, né, infelizmente, né, ele sai do servidor, vocês podem ver, vocês podem ver, né, deve ter ido fazer alguma coisa aqui, ó, ele não tá mais no server, calma aí, deixa eu ver, é, ele não tá mais aqui, vocês podem ver, não tá mais, mas aqui, ó, ele tava aqui, ó, ali, ó, Publicity, MAPO Sneak, Muito da hora, mano, curti, curti, mano, curti, muito legal, velho, o MAPO é mó da hora, mas, bom, gente, isso foi vídeo, espero que eu tenha gostado, tomara que eu encontre o MAPO novamente no jogo, mano, talvez se eu der sorte, né, mas se você falou até mais, eu fui, não, calma! Tchau, tchau!